Primeira reunião extraordinária da CPI da Prevent Senior ouviu representantes das subprefeituras da Moca, Cé, Pinheiros, Butantan e Santana Tucuruvi. Nas oitivas, os representantes das subprefeituras falaram sobre a situação de licenciamento dos 13 hospitais da Prevent Senior em funcionamento na capital, além do hospital de campanha que operou temporariamente para atender pacientes com Covid-19. Dos 13 hospitais em operação, apenas 13 estão com a documentação regular junto à prefeitura. Além disso, a operadora conseguiu uma liminar impedindo a prefeitura de fiscalizar as unidades com pendências. Como as irregularidades, algumas delas, nesse momento, já rompeu o limite de tempo que a prefeitura dá de prazo para que possa regularizar, o próximo passo da prefeitura seria o fechamento dessas unidades, o que não é interesse de ninguém que aconteça, nem da Câmara, nem da Prefeitura. E a única solução que a iniciativa privada tem nesse momento é buscar uma liminar. E eles conseguiram liminares para os casos mais críticos. Aqui nós vimos oito ou nove têm liminares e, portanto, eles conseguem ganhar tempo para poder regularizar. E é doloroso a história de falar em fechar o hospital, ainda mais num momento desse. E as irregularidades são sanáveis, ou seja, a gente nem acredita de por que deixou chegar nesse limite tamanha quantidade das irregularidades que nós encontramos. Um dos pontos que chamaram a atenção dos membros da CPI foi a situação do Hospital Santa Maggiore Dubai. Os vereadores não conseguiram obter nenhuma informação sobre a unidade nos sistemas da prefeitura, de forma a confirmar se ela estaria regular ou não. Já os representantes da subprefeitura Butantan afirmaram que o Santa Maggiore Dubai estaria com todos os documentos e licenças em dia. A situação gerou um debate sobre as discrepâncias nas informações. Mas me parece muito grave que os sistemas da prefeitura não conversem, que a fiscalização não tem acesso. E nem nós, o vereador Paulo Franja fez um trabalho de pesquisa enorme nos sistemas da prefeitura e não conseguiu encontrar a documentação do Hospital Dubai ali na Marginal. E hoje a gente se deparou com essa situação de nem o IPTU está sendo lançado. Porque em geral a Secretaria de Finanças é muito eficiente para cobrar, mas parece estar cobrando de quem é fraquinho lá na ponta. E dos grandes aqui da cidade está deixando passar prédios enormes com 40 mil metros quadrados sem tributação. Eu ouvi em 2014, eu consultando depois, em 2014 havia uma área construída de 14 mil metros. Ela foi demolida, porque aquilo lá era um esqueleto que ficou muitos anos ali parado. Então tinha o lançamento do IPTU da área também construída e ela foi demolida em 2015. E de lá para cá houve essa construção, novo prédio saiu, o hospital estava funcionando e ainda não temos o lançamento. É óbvio que o lançamento, a construção deve ter terminado ali em 2016 ou 2017. O lançamento pode ser feito retroativo nos últimos cinco anos, a prefeitura pode fazer isso e vai fazer isso, deve fazer. Mas hoje nós estamos vendo que a prefeitura está hoje, no dia de hoje, sem cobrar o IPTU, de 40 mil metros. Então, como tem esse caso, deve ter outros também. Diante disso, a CPI da Prevent Senior aprovou dois requerimentos com pedidos de informações ao Executivo relativas à situação cadastral e de recolhimento de impostos dos hospitais da operadora de saúde.